Olá, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Que bom poder estar junto com vocês mais um dia, trazendo uma receita muito especial. Com esse tempinho friozinho que tem feito por aqui em Minas Gerais, eu e meu esposo Leandro resolvemos fazer uma feijoada e trazer a receitinha para vocês. Nós nunca tínhamos feito uma receita de feijoada aqui no canal, essa é a primeira. Espero muito que vocês gostem, ficou uma delícia, maravilhosa. Eu queria muito que esse vídeo tivesse cheirinho para vocês, nossa, compartilhar aqui com a gente essa maravilha. Espero que vocês façam aí na casa de vocês, tá bom? Só não vai esquecer então de deixar o meu like, pegar o seu vídeo preferido, compartilhar aí nas suas redes sociais, ativar o sininho, tá bom gente? Não deixe de interagir aqui no canal para o YouTube entregar o meu vídeo aí na casa de vocês, tá bom? Muito obrigada já por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.